O motorista de um caminhão cegonha tentou fugir de uma barreira da Operação Muralha em São Miguel do Iguaçu. As equipes decidiram vistoriar a carreta e descobriram mercadorias escondidas nos carros. Havia computadores, celulares e rádios comunicadores. A carga avaliada em 111 mil reais foi levada para a Delegacia da Receita Federal.